Música Oi galera da Nova Vita TV, nós estamos aqui instantes antes da largada do Dirty É uma modalidade aqui de mountain bike, de saltar os obstáculos nervosos aqui E a galera aqui na maior concentração, na maior farra, na maior farra aqui E daqui a pouco, maluco, bicho, vamos se despencar aqui na rampa e saltar os obstáculos lá, vamos nessa Música 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 Um abraço. Essa é a segunda rampa. Super look lá na terceira rampa. Trânsito. Boa. A primeira rampa. Boa. Ganibá-lo. E tá de corrida na terceira. Tem que escolher. É. Tensão. 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 É a primeira rampa. Ficou colocando a segunda. A gente tá gravando. E aí, eu vou dar um estilo de reclip. Yeah. Mandando muito bem. Muito campeonato aí. Agora, tá só vendo a gente. O que eu fiz foi colocado na segunda. Durante que antes a terceira. Eu sei que eu fiz, eu vou dar um estilo de reclip. Eu tô na primeira rampa. 360 da segunda rampa. Dois fútbol na terceira. É isso aí pra mim. Tenho alzido na pista. Mandando tempo de volta pra primeira rampa. Dois fútbol na terceira rampa. Vamos sempre jogar. Vai, senão. Pelozido. Passando a primeira rampa. Muito obrigado. Dois fútbol na segunda rampa. E o que é isso aí? Uhul! É isso aí, né? Não tem uma dica, galera. Tá no limite de tudo aí. O Vitor não tá com o grande, ó. É necessário na primeira, cara. Vem em Vitor, na segunda! Vitor! É isso aí, galera. Não, não tem nada aí. O cara, vem em Vitor. Eu quero dar um primeiro ainda. Nós temos que ver a primeira, que é muito bom. Vem em Vitor a segunda. O Vitor, vó. É isso aí. O vamos lá, vamos lá pra aí, ó. Têm me ver a segunda! Ah, e aí, vai pra lá pra aí. Oh, o que é isso aí, ó, é isso aí que a segunda! É isso aí, ó! É isso aí, ó! É isso aí! Não tem nada, ó! É isso aí, ó! É isso aí, ó! Você é isso aí! Não! Não! O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.